E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma embalagem da Huawei, 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 como preferirem. E temos aqui dentro dessa sacola, duas maquinaças, maquinaças. Temos aqui um Mate 10 Porsche Design, vou colocar ele aqui. E temos um P20 Pro, lançamento comprado ontem na loja oficial da Huawei, aqui em Lisboa, Portugal. Eu agora estou sentado no banco da praça, no meio da rua aqui, vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Aí ó, estou no meio da praça, pessoas passando, circulando, carros, tudo rolando normalmente. E eu vou realizar agora o primeiro unboxing da história na praça, no meio da rua. Na verdade vão ser os dois primeiros, né? Vou fazer primeiro o unboxing do Porsche Design em um vídeo. E no próximo vídeo, o unboxing do Huawei P20 Pro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho de notificações, pra você receber novos vídeos. Olha isso, olha a exclusividade disso. Um Porsche Mate 10 em primeira mão pra vocês, cara. E em primeiríssima mão, um Huawei P20 Pro. Então galera, se inscreva aí, participe das minhas redes sociais, do meu canal no Telegram de cupons e promoções. Todos os links aí na descrição, WhatsApp, grupo do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, tudo aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá agora, ao unboxing do Huawei Mate 10 Porsche Design. Como vocês podem ver, a embalagem dele, a caixa é muito bonita, muito bem feita, muito bem acabada, muito bem construída. Vamos abri-la aqui. E mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa. Só antes de começar aqui, galera, já vou dizendo pra vocês. Esse smartphone aqui, ele foi comprado pra sortear numa rifa. E o link da rifa tá na descrição do vídeo, tá? Ainda tem algumas cotas disponíveis. Aqui nós temos um cartão, Fidelidade da Porsche, em parceria com a Huawei. E aqui dentro da caixa, temos o carregador Fast Charger. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui temos mais dois cabos USB tipo C, qualidade incontestável, né? Deixa eu dar um foco aqui. Ok, as pessoas tão passando na rua me olhando com cara de maluco. Mas tá aí, o que eu não faço por vocês, né? Aqui temos um carregador no padrão Reino Unido. Esse padrão de tomada aqui. O chafariz ligou ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Beleza, hein? Maravilha. Vou apoiar aqui. Aqui temos... Uma case, também da Porsche. Todo em couro, com esse acabamento aqui perfeito. Perfeito, muito bonito. Aqui temos nessa caixinha mais alguns acessórios. Aqui a chavinha, ejetora do SIM card. Aqui manual. Aqui temos o adaptador pra fone de ouvido. Ele não tem entrada de fone de ouvido. Aqui tá o adaptador. Aqui o cartão de garantia. E aqui o manual. Ok? Em diversas línguas. Perfeito? Então vamos guardar aqui, pra eu poder mostrar pra vocês o aparelho. Ah, e tava esquecendo aqui também. Ainda temos aqui, ó. Um fone de ouvido. Fone de ouvido. Huawei. Dispensa comentários, né? Ok. Conexão tipo C. Espera ele ligar aqui. Bom, tá aí, galera. Aparelho devidamente configurado. Deixa eu aumentar o brilho da tela. Já tá no máximo. Pra vocês poderem ver aí a tela. A luz tá muito forte aqui, né? Tá ruim pra enxergar. É, o sol tá batendo aqui bonito. Vamos abrir aqui as configurações pra vocês verem. Sistema. Sobre o telefone. Android 8. MI 8.0. Aí a versão dele, a L29. Perfeito, galera. Perfeito. Vamos abrir aqui a câmera pra fazer um teste pra mostrar pra vocês. E vamos, lógico, bater a foto aqui do chafariz, aproveitar que ele ligou. Aí a foto do chafariz. Automático. Abrir e fotografar só. Perfeito, hein, cara. Perfeito. E esse smartphone aqui, cara, o Porsche Design. Vamos lá. Pegada muito boa. Tela de 6 polegadas. É um aparelho octa-core. Deixa eu... Desbloqueio aqui, ó. Na digital. Não dá tempo nem de virar o aparelho e ele já tá desbloqueado. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Processador Kirin da Huawei dispensa comentários. Muito, muito show. Muito show. Tela de 6 polegadas. Pegada boa. Aparelho não é pesado. Tela praticamente sem bordas. Aqui, ó. Praticamente sem bordas. Só a logo da Porsche aqui embaixo. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Já vem com a peliculazinha aplicada. Aparelho muito, muito, muito bonito. Aqui atrás temos a câmera dupla. Sensor duplo da Leica. Uma câmera de 12 megapixels e uma de 20. Flash dual LED. NFC. Ele tem 6 GB de memória RAM. E 256 GB de armazenamento. 2,5,5. Então galera, espero que vocês tenham gostado. É um boxezinho rápido aqui. Senão a gente vai ficar até amanhã namorando o aparelho. Vamos guardar ele aqui direitinho. Eu retornando agora para o Brasil. Já realizo o sorteio. Se você não comprou ainda a sua cota. Compre, participe. Não deixe participar. Você pode ser o próximo Felizardo. E ganhar e levar para casa. Essa máquina linda, perfeita, maravilhosa, sensacional, exclusiva demais, demais. Tá bom? Tamo junto então galera. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Valeu!